ou às vezes não dentro dessa empresa às vezes a própria pessoa da empresa vai falar olha, Isaac, tem uma oportunidade ali numa outra empresa que talvez seja melhor pra você porque é tão ruim quando você contrata uma pessoa, ensina e ela vai embora sabe, é tão chato isso, e mesmo você que se jeitou um calmo teu, tá lá, tá gostoso claro que você tem que estar contente e nunca satisfeito eu acho, eu falo pras pessoas assim o segredo de você crescer na vida, tem que estar grato, ser muito grato por Deus estar contente, estar feliz mas não estar satisfeito, sempre querer mais, sempre, isso daí não é ganância isso daí é sonhos, é querer crescer Deus colocou tudo isso no mundo pra nós pra nós usufruirmos, tem os carrão, casona, viagens o mundo Deus colocou pra gente e ele quer que a gente usufrui de tudo, do dinheiro, das coisas boas que o dinheiro traz dinheiro não é do capeta, só fala que o dinheiro é do capeta que não tem dinheiro, porque o dinheiro magnifica quem nós somos, quem é bom vai ser melhor ainda com o dinheiro vai ajudar muitas pessoas, quem é ruim vai ser pior ainda com o dinheiro então o dinheiro não faz ninguém melhor e nem pior, ele magnifica quem você é, se você é bom o dinheiro você vai fazer coisas boas com o dinheiro se você é uma pessoa má, você vai fazer coisas má com o dinheiro né, então a gente tem que estar sempre feliz e contente, mas nunca satisfeito na vida em modo geral, em ser uma pessoa melhor ajudar mais o próximo querer mais, né, e sempre ter objetivos, porque o dia que a gente para de sonhar, o dia que a gente para de ter uma meta, de ter um gol, é o dia que a gente vai morrer você pode ver todo mundo que para de trabalhar que retire aposenta envelhece e acaba morrendo fica velho, fica chato né, a não ser se ele envelhece se ele aposenta mas tem netos pega as crianças vai passear sabe faz coisas da vida a gente tem que estar sempre ativo nessa vida a vida que que é curta né, que hoje você está com trinta e trinta trinta e quatro trinta, daqui a pouco está com quarenta e cinco que nem eu daqui a pouco eu vou piscar o olho eu vou estar com cinquenta daqui a pouco meus filhos tudo casados né, e o que que eu vivi o que que eu fiz o que eu deixei qual foi o meu legado né, quando eu morrer quando vocês morrerem quando falarem quem foi o Isaac quem foi a Charlene o que que você quer que eles falam pra você né, falam de você no velório o que os seus amigos falam de você e tudo isso a gente precisa pensar todos os dias né, pra gente saber como agir nesse mundo vocês estão indo na igreja bacana eu vou na igreja também né, hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas se afastam ninguém fala de igreja ninguém fala de Deus pelo contrário Deus está na vida de todo mundo igreja é bom sim é muito melhor do que um boteco eu falo pra você é muito melhor da igreja do que um bar né, e não tem nada de errado de quem gosta de bar com isso vários amigos de um bar pessoas do bem né, maravilhosas mas é importante sempre ter Deus com a gente sempre fazer o bem e eu falo pra vocês dois que são jovens tudo que você colocar no mundo tudo você vai receber em dobro em triplo desde que seja uma curtidinha que você deu negativo vai voltar pra você se você não gosta do vídeo se você não gosta do negócio sai fora muda de canal não tem que ficar falando ficar colocando coisa negativa no mundo né tudo que a gente coloca no mundo o mundo vai devolver pra gente você pode ver que não tem uma pessoa negativa que progrediu na vida a maioria das pessoas que crescem que progressam são pessoas felizes pessoas gratas pessoas trabalhadoras né porque a gratidão e a infelicidade elas não estão juntos não consegue você não consegue ser uma pessoa grata e infeliz sempre que você é grato você é feliz até mesmo pelos problemas cara cada coisa ruim que acontece eu sou grato que não é pior eu pergunto pra Deus o que eu tenho que aprender com essa chatice que eu tô passando primeira coisa por que eu tô passando por isso o que que eu tenho que aprender com esse problema com essa doença ou com esse problema que eu estou passando aí na hora que pum Deus fala é isso então tá bom obrigado por não ser pior obrigado né então a gente tem que sempre ser grato por tudo que a gente tem por tudo que a gente é por tudo que a gente passa mas nunca contente sempre querer melhorar a nossa pessoa melhorar a nossa vida e ser um instrumento pra ajudar e melhorar a vida dos outros eu falo gostei de vocês dois de verdade gostei mesmo o casal que eu quero ser amigo quero conhecer vocês pessoalmente e vocês passam uma boa energia com esse jeito em calmo eu sei que pra mim é difícil eu já quero se estrangular mas vocês parecem ser um casal bem bacana e espero que vocês conseguem ter conseguem ter filhos quando tiver que ser e se não conseguir adota que tá cheio de criança precisando de pai e mãe que dão carinho que dão amor então não tem nada de errado nisso também e depois a gente come os gatos e faz um chugatinho tchau